Música Calma, não chora, não chora, calma Calma, Nicole, calma, não madeira, calma, calma, não chora, não chora Música Isso, bebê, dorme, dorme Mamãe, papai, eles dormiram Acorda, eu tô com sono Ai, eles são muito cansados Se assim, eu mesmo vou preparar alguma coisa pra comer Tô fazendo a cerveja que tem na geladeira A geladeira quase me engoliu Ela tá toda vazia Aqui tem que ter alguma coisa Ai, meu Deus, aqui também não tem nada Tomara que tenha comida, tomara que tenha comida Ai, meu Deus, aqui também não tem comida E agora, eu vou fazer muita fome Ah, não Ah, já sei Aqui está tudo que eu preciso Aqui tem que eu preciso Não sei Ah, não sei Ah 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 Certo Ah E aí? E aí? Yippee! Macarral! Pipoca de micro abel! Yippee! Ah, saldinhas para as bebês! Mas será que tem a presença? Ah, bebê! Prontinho! E aí? E aí? Ah, bebê! Ah, ovos e batatas! Com muito cuidado! Senão quebra tudo! Três batatas! Uma! Duas! Três! Prontinho! Um salgadinho! E dois biscoitos! O papai e a mamãe vão ficar muito felizes! E eu ganhaço! Uau! Que legal! Brinquedos! Eu adoro brinquedos! Piii! Olha esses gritos de putinha! Que demais! Que legal! Mano! Mas eu quero ver mais coisas! O que será que tem? O que será que tem? Que legal! As princesas da Disney! Eu adoro princesas! Ai! Que boneco de putinha! Vamos brincar! Yippee! Olha a hora! Eles têm que estar todos preocupados! Tengo que correr! Ops! Eles têm que estar todos preocupados! Eles têm que guardar! Eu quero começar! Grato! Não! Não! Pau chão! A v stairs! OrelCK! Pau chão! O que é isso? Maria Clara Filha, vem aqui Amor, cadê a Maria Clara? Maria Clara Maria Clara Maria Clara Filha Filha Filha, aonde você tá? Maria Clara Filha Filha, para de brincadeira Eu tô preocupado, filha Ela não tá aqui Filha, cadê você? Ai, meu Deus A Maria Clara sumiu Ai, meu Deus Achou? Não E agora? A Maria Clara sumiu Ei, família Eu não sumi, não Maria Clara Aonde você foi, filha? Ué Eu já fui fazer umas compras, né? Aqui em casa não tinha nada E a geladeira quase me rodeia Filha, mas não pode sair sozinha pra fazer compras Desculpa, mamãe Desculpa, papai É que vocês estavam tão cansados Eu só queria ajudar Ai, vem cá, vem Beijo, beijo Tchau, tchau E o que? Filha aquela sacola pra gente comer Legal, ele vai fazer uma sozinha Corre, corre Obrigado För E o que? E o que? A